Notícia boa para os motoristas goianos porque o IPVA do ano que vem vai pesar menos no bolso. É que o Estado vai oferecer um desconto de aproximadamente 5% para os condutores que se enquadrarem em alguns pré-requisitos. Vamos saber quais são. A tabela usada para calcular o IPVA no próximo ano vai sofrer uma redução nos índices. Isso por causa da queda no valor de veículos usados. Além disso, o motorista que pagar o imposto em dia também vai economizar ainda mais. A expectativa do Detran Goiás é beneficiar mais de 2 milhões de condutores. A partir de 1º de janeiro aquelas pessoas já vão poder utilizar desse desconto, tendo em vista que o calendário começa em janeiro e vai até o final de novembro. Quem tem placa final 1 vai poder parcelar em três vezes, ou seja, em janeiro, fevereiro e março. Ou optar por pagar a parcela única ali no mês de março. Aqui no Estado, outros descontos podem chegar até 50% para modelos populares e motocicletas de até 125 cilindradas. Isso se o veículo estiver com a documentação em dia e se o motorista não tiver cometido uma infração no ano anterior. Em média, no IPVA, terá uma redução em 2021 de 5% a 10% em Goiânia. Pessoas que optarem por comprar com o CPF na nota também terá a oportunidade de ter o desconto. Nós sabemos aí que aquelas pessoas que optam por se cadastrar na nota fiscal Goiânia, Goiânia já tem um desconto de 5% a 10% no IPVA. Essas pessoas, a gente até pede às pessoas que quando for fazer compras, põe essa nota fiscal no seu nome, no seu CPF e faça o cadastro no site da Secretaria de Economia. Para muitos motoristas, a ideia do desconto é algo importante e vai ajudar bastante no orçamento. Eu acho que qualquer desconto é bem-vindo, né? Poderia ser uma taxa maior, mas já que é essa, mas é importante sim. O desconto eu acho fundamental, acho que qualquer pessoa vai gostar disso aí. Se ele reduzir, aí já melhora um pouco, né? Já sobe um dinheirinho para arrumar os carros, né? Ah, interessante, muito bom, né? Ajuda muito nós aí ao desenvolvimento, o pequeno trabalhador também, isso é importante para nós.